I think you and my fans are... Di Maria pisou na bola para o Alemão! Goooool! O Alemão! Para Carlos Barbosa! O foguete soltou o Alemão! Onde passou? Onde passou? Ninguém viu! Primeiro Di Maria fez a parede bem marcado, olha o Alemão! E aí ninguém saiu! Dois chegaram na marcação, a bola passou entre os dois Quando o Bianchini viu, a bola já estava passando também por ele Caiu o João Sala, correu para a bola antecipação Passando o Anderson! Goooool! De Carlos Barbosa! João Sala! No tiro livre! Bateu tirando, bateu tirando do goleiro! Lá no cantinho! Amplia Carlos Barbosa! Faz dois a zero! Uma belíssima cobrança, né? Achei que... Bruno Souza! Bruno Souza! Bruno Souza! Goooool! De Carlos Barbosa! Estava tudo aberto! Não esperou muito, vi por aí o Léo Oliveira Ela passou entre as pernas do Bianchini Amplia Carlos Barbosa! Faz três a zero! Pequeno, fez o corte! Aí não pode perder que está sem goleiro! Tenta a saída! Pressiona! Olha a saída de Carlos Barbosa! O Tom é quem está no gol! O Tom é quem está no gol! Goooool! De Carlos Barbosa! João Sala novamente! O segundo dele no jogo! Contra-ataque de Carlos Barbosa! Tranquilidade que teve o Alemão! Tranquilidade que teve o Alemão! Tranquilidade que teve o Alemão! Rolou! Chegou ali o João Sala! Amplia essa vantagem! Joga pelo empate! Sai na frente! Carlos Barbosa! Já tenta diminuir o espaço! Bruno Souza fez o corte! A recuperação! Aí o Tom! Reposição errada! Bruno Souza! Goooool! De Carlos Barbosa! Bruno Souza! Aplauso do torcedor! Levou e bateu o cruzado! O suficiente para tirar! Para tirar do Tom que não é goleiro, né? Leva uma certa vantagem! Aí, por exemplo, se a equipe do Minas ainda tivesse faltas a fazer, certamente a falta teria sido feita! Fez o corte! Apertou o Bruno Souza na roubada de bola! Tá sem goleiro! Tá sem goleiro! Gol! De Carlos Barbosa! Chega 3 a 0! Carlos Barbosa não perdoa mais um erro! Bom aplauso do torcedor! Perdoa! Não perdoa mais um erro! Primeiro o Bruno Souza! E aí o Kevin! Tinha toda a quadra aberta! Toda a quadra aberta! Perfeito o toque dele no meio do gol certinho!